Olá, tudo bem? Chacrinha da Minisaud e hoje com o quadro Chacrinha Compara E hoje eu vou estar fazendo um comparativo, melhor dizendo, fazendo a diferença da D405 Com a D250 Trio da JBL, dos vídeos de segunda e terça-feira Praticamente são totalmente diferentes para projetos diferentes A D405, ela já vai ter um corte de frequência ali, 300 Hz a 7000 kHz E a D250 Trio de 400 Hz a 4000 kHz Então você pode ver que a D405, ela consegue frequências mais baixas E a D250 Trio, já uma frequência um pouquinho mais alta ali na parte baixa Já na parte alta, a D405, ela vai mais além, até 7000 kHz E a D250 Trio, mais abaixo ali, até 4000 kHz E em questão de watts RMS, a D250 Trio vai ter muito mais watts RMS do que a D405 Com 200 watts RMS e a D405 com 100 watts RMS em 1000 kHz E 75 watts RMS em 500 Hz ali, de acordo com o manual E a potência indicada ali para a Totocana D250 Trio seria de 80 watts RMS E a D405, 43 em 1000 kHz, 80 em 500 Hz E você tem a faixa ali de corte de frequência mínima A D405 é de 500 Hz e a D250 Trio de 1000 kHz E você tem um peso ali de diferença entre os imãs de uma para a outra De 1,460 kg e o peso do item inteiro de diferença de 5,320 kg Então a D405 é muito mais pesada do que a D250 Trio Para você que quer um som de qualidade D405 seria ideal Para você estar tocando, teria mais qualidade Pegando frequências mais baixas do que a D250 Trio D250 Trio você pode estar colocando ali também Só que em questão de qualidade mais a D405 E até a próxima Se inscreva no nosso canal e deixe seu like Se inscreva no canal e deixe seu like Se inscreva no canal e deixe seu like